Oi gente, tudo bem com vocês? E aí pessoal? Começando mais um vídeo de Roblox, só que dessa vez com a minha super mochila da Hello Kitty. Oi ó. A Ruivinha está aqui e vamos entrar no McDonald's. Hoje é no McDonald's, hein? Checkpoint é o símbolo do Mac, que legal. Falou que o gerentão ficou doido. Pra variar. Ih. Ah, eu que fiquei doida e pisei aí. Ué. Bugou. Não tá dando pra pular, agora deu. Acho que você tinha encostado na rádio lá, no rádio, pra comprar. Só tô indo. As batatas. Nossa, batata frita. Quem é do time do batata frita? Deixa aqui nos comentários. Vários. Produção, você é do time de tudo. Batata frita, hambúrguer, sorvete, hambúrguer, milkshake. Nuggets. Ué. Eita. Eu nem encostei na coca. Não consegue, né? Não pode encostar em todos? É. Acho que se encostou na pontinha, não podia. Olha. Olha agora. Batata frita com ketchup. Eu amo. Tenho que nadar na piscina de ketchup. Tipo um... Ketchup meio transparente, parece água. Ketchup aguado. É. Nossa, batata frita. Você vai comprar uma batata frita pra mim hoje, produção? Eu não. Que pão duro eu, hein? Então eu vou comprar pra mim. A ruivinha chegou pulando. Lá vou eu, chegando na borda. Uai, não tô conseguindo sair? Ainda não cheguei. Ainda não chegou. Chegando. Tem que terminar o jogo pra ter uma surpresa? É, tá escrito lá em cima. Termine o game pra uma surpresa. Mais batata frita. Ah, é pro lado de lá. Agora você tem que ir pra lá. Eita, apareceu um carinha. Ih, agora você não pode pisar nas batatas. Armadilha. É. Eita. Nossa, quanta coisa. Tudo isso é pra vender. Compra não, que você tá sem dinheiro. Pra variar. Não tem jornalinho pra uma batata? É. Sem Robux. Ah, foi rápido. Uai, onde eu tô? Nossa, voltou lá pro começo. Que isso? Mesa? Nossa, caiu de novo. Me afoguei. São as mesas do Mac, ó. Nada a ver, né? Nada a ver. Checkpoint. Agora marcou. É. Ixi, agora tem que escolher. Ah, tem que cair. Só que não pode encostar nos... Ah, nos vermelhos? É. Parece que tivesse que escolher e eu cair sem querer. Ui, quase que eu caio no negócio amarelo, na seta. Cadê o checkpoint? Não tem checkpoint nesses lugares. Corra. Batata frita. Checkpoint, ó. Ah, é. Ah, é. Eu ia com a batata? Ah. Não podia encostar. Não podia encostar. Eu queria comer. Nossa. Nossa, esse jogo é meio traíra, hein? Passa a porta, já cai em armadilha. É. Tem que tomar cuidado. Checkpoint. Ah, tinha que aparecer esse negócio. Ah, apareceu, né? Eu não tô conseguindo nem ler quem tá jogando comigo, mas eu tô feliz que tem gente. Hambúrguer. Hum, que vontade de comer hambúrguer. Olha! Nossa, esse jogo é bem perfeito do Mac, hein? É. Hum, eu fiquei com vontade de tomar milkshake. Mas a gente nunca toma milkshake. Por isso mesmo. Quer que eu faça um milkshake pra você? Não. Tá com medo do meu milkshake? Tô, quero dormir aqui. Checkpoint. Nossa, que sinistro. Vai ter uma batata no... Unha batata. É tubulação. O que que é aqui? Quente. Chapa quente. Outra batata ali. Ih, cuidado com os choques, hein? Dinheiro. Nossa. Você prefere o dinheiro ou a batata frita? Eu prefiro a batata. O que que aconteceu ali? Eu nem vi onde você caiu. Ah, agora eu caí na moeba verde. Eu ia falar que você é guloso, é o melhor dinheiro. Daí você comprou uma batata que fica com o resto do dinheiro. É verdade. Já perdeu. E cadê a batata? Cheguei. Acabou a batata. Nossa, esse aqui tá fácil, ó. É bem largo. É, esse jogo, por enquanto, tranquilinho, hein? Isso é o quê? É tomate. Tomate sem semente? É. É que é tomate pra ketchup. Não! Para de inventar, produção. Que isso, chapa quente? Parece caminha de cachorro. Ué, você já viu semente de tomate no ketchup? Não, mas é porque é triturado, mas não é porque o tomate não tem semente. Não existe. Olha, acha a porta aí. Escolhe um. Vamos ver. Eu acho que é o da direita. Nossa! O gerente me pegou. Ô, tem gerente em todas as portas. Será que é o lado da frente? Aquela azul? É. Não. Aqui. Direita e a primeira. Só tá falando bobeira. A direita e a última. Nossa, eu já esqueci. Então tem que ser a penúltima. A gente foi na primeira. A penúltima da direita? É. A gente foi na primeira, na segunda e na última. Ô, demora. Eu acho que... É da esquerda, então. É, ali ó, tá mostrando. Obrigada. Ari. Ah, Ari. Nossa, fiquei lendo o nome dela e pisei aqui. Ela deve estar falando, nossa, a Tia Flá como você é ruim. Ari, a Tia Flá não sabe jogar muito mesmo, não. Já percebeu. É. Checkpoint. Tá rápido, hein? Morri. Ah, produção, por que que você falou? Você também. Já passou. Pizza no McDonald's só nos Estados Unidos. Será que tem? Nos Estados Unidos tem, aqui que não tem. Pizza? É. Olha esses refrigerantes, que legal. Bora, Ari. Chegamos aqui fora. Oi, o cara tá ajudando. Cuidado com as mostarda. Hum, eu adoro mostarda. Mostarda. Então pisa aí. Não. O que é isso? Ó, não aparece o checkpoint ali? Aqui. Nossa. Esse jogo tá bem diferente. E bem comprido. É. Você tá no estágio 33. Então, ao menos, 33 batatas. Aí, ó. Nossa. Todas as batatas que você quer. Que delícia. Nossa, onde tem que ir? Ó o checkpoint. Nossa, esse é difícil. A Ari é boa. Ó, Ari. Empurrei a Ari. Parece que eu empurrei. É, mas esse acho que não empurra não. Tem uns que atrapalham. Não empurra. Ela que se jogou daí de cima. Nossa, como chegou rápido. Ela é muito boa. Acho que ela fica te esperando. É, ela deve achar que eu sou muito ruim. Ela, mas ela. Eu sou mesmo. Mas eu tô melhor do que antes já. Já. De tanto jogar aqui no canal. Checkpoint. Marcou. Essa escada. Checkpoint. Nossa, os copos igualzinho. Igualzinho. Nossa, esse checkpoint. Ué, de novo? Tá subindo, será? Não sei onde tá indo, hein? Eu também não sei onde eu tô indo. Vai seguindo. Ah, é um lugar diferente, ó. Ah, agora tem que subir. Minha mochilinha da Hello Kitty tá pesando. Olha o Big Macão aí do lado. Compre um pra mim. Não. Ué, de novo? De novo. Não, peraí. Eita, pra onde vai essa pista? Vamos pro céu. Acho que tem que nadar, hein? No ketchup de novo. Estranho. Olha a bolsa dela, que legal. É um som. É. Essa piscina nunca acaba? Ah, é diferente aí. O outro dava num lanche aqui, dá no ketchup. Ó, a caixinha de McLanche Feliz é igualzinha. Que bonitinho. Gente, deixa o like nesse vídeo. Eu tô amando. Eu também. É lanche. Tá, é dando fome. Agora vamos pra pista de mostarda. No meio do ketchup. Acho que é um batatão no meio do ketchup. Um batatão só. Nossa, é um monte. Ó, checkpoint. Ah, um monte, é. Escada de batata. Escada de batata. Acho que tá acabando, hein? Estou chegando no céu já. Nossa, parece uma pulga ali em cima pulando a produção. É. Quem será? Oi, Ari. Vou chegar lá em cima mais magrinha. Tá louco? Olha essa escada. Nossa, escadão. Não. Nossa, que louco. Eu vou esperar a ruivinha que ela tá vindo. Bora queimar as calorias do hambúrguer e batata. Uhul. Cadê a Ari? A Ari não desceu não. A Ari tá cansada. Campeão! Gente, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueçam de deixar o seu like. Eu achei muito legal. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Tchau. Obrigada, Ruivinha. Obrigada, Ari. E aí... E aí...